O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes respondeu, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, o Senhor quer bons pastores cuidando do seu rebanho e para isso nunca deixa faltar a sua assistência e o seu poder. Nunca abandonará a sua igreja. Ele é um esposo fiel. A igreja é sua esposa. Ele nunca vai abandoná-la e nunca vai deixar sem pastores. Desde o século IV, depois de Cristo, se celebra a festa, então, da Cátedra de São Pedro para demonstrar esta unidade da igreja sobre o apóstolo Pedro. Então, assim, o Papa, o Bispo de Roma, o sucessor de São Pedro, é esse perpétuo visível princípio e fundamento de unidade, quer entre os bispos, quer entre os fiéis. Então, graças a Deus, nós tivemos, durante a história, sempre alguém sucedendo. A gente vê a lista dos papas, inclusive na oração hoje, a oração primeira, nós vamos fazer, então, tem ali, os apóstolos São Pedro, depois Lino, Cleto, Clemente, e aí segue a lista de alguns dos papas e outros nomes, né? Mas o Senhor nunca deixou faltar. E os primeiros, especialmente, foram mártires, entregaram sua vida pela fé. E o Senhor nunca vai deixar faltar. E nessa direção, São Pedro, na primeira leitura, nós ouvimos, está dizendo aos dirigentes do povo, sede, pastores do rebanho de Deus, confiado a vós. Pastores do rebanho que é de Deus, mas está confiado aos dirigentes da igreja. Sede, pastores. E o mesmo Jesus tinha dito a São Pedro. Lá, às margens do Mar da Galileia, capítulo 21 de São João, do Evangelho de São João, Jesus diz, Pedro, tu me amas? Então prove, né? Ou melhor, exerça o amor, apacentando as ovelhas, apacente as ovelhas, cuide das ovelhas. Eu orei por ti, você depois que estiver de pé, também confirma os teus irmãos. E agora é São Pedro que está dizendo aos outros, aos outros pastores, sede, pastores do rebanho do Senhor. E como se deve apacentar as ovelhas do rebanho de Deus? Aí São Pedro vai dizendo na primeira leitura. deve-se cuidar não por coação, mas com coração generoso, não pressionando ou oprimindo as ovelhas, mas com coração generoso, entregue, não por arrogância, mas livremente, não como dominadores, porque o rebanho é de Deus, não como dominadores, mas como modelos do rebanho. Modelos do rebanho. Assim deve ser um pastor dentro da igreja. e o salmo que nós ouvimos indica, fala sobre o modelo, o Senhor é o pastor que me conduz. Jesus é o modelo de pastor, o grande pastor das ovelhas, diz São Pedro. Mas, você poderia objetar dizendo assim, padre, mas nem sempre nós temos bons pastores. Há lugares em que o rebanho sofre com seus pastores. Você me diria isso, e eu também diria, é verdade. É uma dura e triste verdade que isso também acontece. Inclusive, Jesus já disse isso no Evangelho. É inevitável, disse Jesus, que aconteçam escândalos, porque Ele conhece a fraqueza humana. É inevitável que aconteça escândalos, mas há de quem os cometer. Isso não é desejo do coração, de Jesus, de forma nenhuma. Contudo, mesmo com a miséria humana, o Evangelho de hoje traz uma frase de Jesus que é realmente consoladora. nos enche de esperança e de coragem para a gente continuar. Jesus diz o quê? Dizendo sobre a igreja, o poder do inferno nunca poderá vencê-la. O poder do inferno, apesar de tudo, aconteceu isso, isso está caindo, ai meu Deus, o que é que vai ser? O poder do inferno nunca poderá vencê-la. Isso nós vemos na história da igreja e posso dizer que estas palavras de Jesus, elas poderiam ser para nós uma ejaculatória de esperança. A gente rezar, muitas vezes, o poder do inferno nunca vencerá, nunca poderá vencê-la. O poder do inferno nunca poderá vencê-la. Na hora da dor e da desesperança, o poder do inferno nunca poderá vencê-la. rezar isso uma vez, duas vezes, dez vezes, cem vezes, trazer no pensamento, porque esta é a verdade da palavra de Deus. E nós estamos celebrando a quaresma e vamos ver no fim da quaresma, ali o trido pascal, nós vemos que o poder do inferno não pôde vencer. Ele venceu. O leão da tribo de Judá, Jesus Cristo venceu. Mas na prática, como é que a gente vê isso, padre? Assim, na prática mesmo, como é que a gente vê que Deus sustenta a sua igreja, que o Senhor dá a sua assistência, o seu poder? Veja, nós vemos isso que sempre em momentos difíceis, inclusive de maus pastores, sempre o Senhor suscita um, dois, um grupo de bons pastores. Ontem mesmo, se poderia celebrar uma memória facultativa de um santo chamado São Pedro Damião, bispo e doutor da igreja, ano 1000. Diz que ele trabalhou pela reforma intelectual e moral do clero. Mil anos atrás, estava, foi um prodígio de Deus, é um doutor da igreja. Mas se nós olharmos também, se a gente parar um pouquinho e olhar ao nosso redor, nós vamos ver que Deus suscita, inclusive na igreja do Brasil, pastores. Grandes pastores do rebanho, que tem levantado muita gente de fé, posso até dizer, levantado muita gente, inclusive de madrugada, para rezar. Mas quero falar de um outro pastor muito próximo a nós, e que tem a ver com o Evangelho de hoje. Monsenhor Jonas, esse Evangelho de hoje, capítulo 16 de São Mateus, é o Evangelho onde ele conta que teve um encontro pessoal com Jesus. E vós, quem dizeis que eu sou? E ele disse que sentiu essa palavra realmente vindo diretamente a ele. Mudou a sua vida, sua forma de se relacionar com Deus. E se transformou realmente num grande pastor. se a gente olha para a vida dele, olha se não é assim as características que São Pedro dá a um bom pastor se a gente não vê nele. Cuidar não por coação, mas com coração generoso, inclusive um bom filho de Dom Bosco. Dom Bosco não exaspera os seus filhos, não irrita os seus filhos, ele conquista. Como começou conquistando tantos jovens, Padre Jonas, e conquistou os nossos corações. não por arrogância, mas livremente, não como dominador, mas como modelo do rebanho. É modelo para nós Canção Nova, é modelo para mim, Padre, aqui na Canção Nova. Deus me dê a graça de seguir esses passos e dê a nós. Então, a todos nós, padres fiéis, todos nós, povo de Deus, nós devemos pedir ao Senhor, envia, bons pastores, sustenta, converte. Hoje é quinta-feira, aqui também na Canção Nova, é o dia de rezar pelas vocações, pedindo santas vocações, que o Senhor nos dê boas vocações. Eu que trabalho ali no seminário, peço também, Senhor, dá-nos vocações santas, verdadeiros pastores do povo de Deus, dispostos a se consumir pelo bem de suas ovelhas. Vamos nos unir nessa prece e elevar ao Pai a própria entrega do Filho, do nosso bom pastor Jesus, que Ele nos deu, nós damos de volta agora, dizendo, Pai, envia a nós bons pastores para a sua messe. E se, no meio de nós, ou nos ouvindo, há alguém que sente o chamado de Deus para ser um bom pastor, pelo amor de Deus, não seja mesquinho. Entregue sua vida ao Senhor, não vai se arrepender, ainda terá uma digna descendência, frutosíssima, e serás feliz por entregar a sua vida ao bom pastor, que fará de ti também um dos seus pastores. Assim seja. Amém. Amém.